A campanha continua sem propostas consequentes. Amigo ouvinte e internauta, você já percebeu que a campanha política neste atual momento está sendo travada de forma bastante rasteira. A gente não percebe nenhuma discussão mais aprofundada e isenta de temas que a Paraíba exige e cobra há muito tempo. São as obras estruturantes, são os pedidos que deveriam ser formalizados pelos candidatos a governador para que essas cobranças fossem feitas ao governo federal, no caso, aos candidatos que disputam a presidência da República. O que é que temos visto nos debates? Briga entre Cássio e Ricardo Coutinho. Um dizendo o que fez em quantidade X, o outro contesta dizendo o que fez 2X. Aí no outro dia começa outra discussão na área de saúde, na área de educação. Todos querendo medir o que foi feito no passado. Essa discussão não interessa ao povo da Paraíba. Alguém pode perguntar, e os outros candidatos o que fazem no TV? Tentam estabelecer briga ou com o Ricardo ou com o Cássio. E o assunto, o mesmo. Críticas, cobranças, enfim. A campanha, do ponto de vista de proposituras, do ponto de vista de conteúdo programático, efetivo, está pobre. E a culpa é de nós, a sociedade. Aí você pode perguntar, mas algumas entidades têm chamado os governadores para discutir temas. É verdade, a gente viu reuniões e debates com os professores. O Cine Fisco tem feito a sua parte. Outras entidades aqui e acolá também chão para o debate. Hoje mesmo, em Cajazeiras, o debate tem algumas entidades que estão envolvidas, porque querem ouvir dos governadores os seus compromissos para a região da Grande Cajazeira. Mas, no geral, o que é que deveríamos ter? As grandes entidades, os grandes organismos desse Estado, deveriam travar encontros, deveriam formatar documentos e exigir dos candidatos, Cássio, Vital, Ricardo e os demais, que assumam compromissos públicos, gravados, olho no olho, para que eles possam pôr em prática quando ganharem o governo. Mas não. Os grandes líderes, os grandes representantes dos organismos da sociedade da Paraíba se acovardam nessa hora. Alguns com medo. Outros porque não querem nem se aproximar dos candidatos. Enfim, vários motivos. Aí é bom, engraçado, depois esses organismos vão cobrar dos candidatos, depois de eleito, que cumpram metas em favor do nosso Estado. Aí é que eu digo que a culpa é nossa, a sociedade. Os candidatos estão aí, na sua luta incessante para ganhar as eleições. É, e prometem tudo, fazem de tudo para se eleger. Agora, é preciso que haja compromissos sérios. E o momento é esse da campanha, por ocasião dos debates, por ocasião das entrevistas. Porque só se comprometendo é que a gente pode saber se o governante cumpre com a palavra ou não. Vejam os senhores, quem está sofrendo dor de cabeça? É Ricardo Coutinho, porque lá atrás, na campanha, ele prometeu algumas coisas e ficaram gravadas. E aí ele tem consequências hoje, porque ele não conseguiu cumprir todas essas promessas. É importante. Nós vivemos hoje, na época do Big Brother, todo eleitor tem um celular e o celular grava. Você pode ter o vídeo, tem a internet, tem o WhatsApp, tem tudo aí, Facebook, que facilita a vida do eleitor. O que está faltando, na verdade, são os candidatos votarem o nome da consciência e dizer o que vão fazer por esse Estado se conseguir se eleger. E de forma consequente, sem escaranguça, sem fazer tapeagem, nem maquiagem. É isso que o paraibano espera. Pelo sim, pelo não. Esta é a minha opinião.